E damos início às nossas férias escolares. Finalmente, gente. Estamos aqui em Cascavel agora no aeroporto e estamos partindo pra Porto. São sete dias de festa junto com a Mays e é uma viagem de formatura do Terceirão. E detalhe, é a nossa primeira viagem sozinha. Exatamente, nós vamos sem Josinha, sem Tio Ruth, sem Maria Natália, só eu, Nicole e os ficantes. Porque a gente é emocionada. A gente é emocionada, é um nível de levar ficante pra viagem, entendeu, cara? Chegamos em Guarulhos, na nossa conexão. Gente, adivinha quantos a gente está vendo em Salvatore? Eu ajudei 40 e 43. Todo mundo combinando. Olha lá, de marrom, de Maria Nicole, a única diferente. Eu não dormi, já tinha uma festa. A gente podia até ficar dormindo no hotel, né? Olha lá, todo mundo combinando. De marrom, só a Maria Nicole. Nicole, eu queria te contar uma coisa. Eu e o Alan namoro, né? Oi! Bom dia, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse é o segundo vlog das nossas férias escolares com os boys. Bom dia, Arthur! Vamos pra praia? Gente, fomos dormir ontem. Era 5 da manhã quase. Aí a gente acordou, tá indo pra praia. E é isso. Bom dia! E é isso, gente. Vamos filmar tudo lá pra vocês. Eu vou mostrar também... Que hoje tem que o party, tem que ter mais? Tem que o party, o loquinho e o DJIGBR. Loquinho e o DJIGBR. E praia. Ué, a gente tem que entrar pra praia agora. Já falei, a gente tem que entrar pra praia agora. Vamos de volta, hein? Galera, chegamos aqui na Maisy Beach. É isso aí, eu tenho que ter turado. Mas enfim, gente, é a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Olha, é na frente da praia. É, não vai dar pra gravar aqui não. Hora do almoço. É isso, daqui a pouco a gente vai pro bloco. Vai no chão, Bê. Vai no chão, Bê. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Gente, estamos aqui agora na breira da praia. Na breira da praia. Não, amiga, não bebo, que é isso? Gente, chegou a hora do bloquinho. Tá todo mundo indo. O negócio é meio da rua. Todo mundo suando. Todo mundo suando. Calma, rachando na cabeça. E assim, ó. Vamos mostrar pra esse menino? Meninas, vamos lá em tanto que eu quero ver. Geral. Um, dois. Um, dois, três e... Ah, eu tô crazy. A melhor viagem com a gente. Ah, eu tô crazy. E aí, gente, boa noite. A gente chegou no passeio e foi apontando. Eu perdi um monte de dor de cabeça, a gente saiu na farmácia comprar remédio e aí depois a gente vai começar a se arrumar perto de meu peço. Gente, esse bolo faz o resto de dia inteiro. Vai pro meu vlog. É isso. Boa noite, gente. Eu e Maria Nicole estamos prontas. Hoje é DJGBL. A gente vai gravar pra vocês. E agora vamos para os looks que eu vou mostrar. E a gente tá bem parecida, porque a gente é gênis. Aí a gente tem que ficar igual. Essa é a roupa da Maria Nicole. Essa é a roupa da Maria Nicole, gente. Olha, cuturninho, entendeu? Uma calça que é igual a da minha irmã. Top. E esse negócio aqui eu tenho certeza que eu vou tirar, porque esse pôr de seguro não faz calor, entendeu? Tem um sol pra cada um. Aí é isso. Ótimo, agora mostra o meu cuturninho. Ó, Maria Emanuele. Uma coisa bem pareiana. Biquíni, entendeu? Biquíni com dois. Aí a calça que ela me imitou. E o cuturninho. Olha isso aí. Você me imitou. Não, é isso. Porque a gente é gênis. O meu não dá incógnis. O meu. Galera, estamos chegando aqui na festa. E hoje é o palco principal. Então, meu Deus. Gente, olha a fila. Que isso? Gente, olha isso. Meu Deus, o tamanho. Tem pirotecnia. Olha o fogo. Gente, olha o tamanho dessa fila. É, e a gente vai ficar pra trás. Enfim, eu vou mostrar o palco pra vocês. É uma estrutura nova. Já, já eu volto. E aí, já eu volto. Bom dia, minha gente. Mais um dia aqui no Corde Seguro. Hoje tem resenha. Tem turma do pagode. Você tá animada? A Julia vai tomar no pagode. Eu tô muito animada. Porque é meu show preferido. Esse é o show preferido? É meu show preferido. Ó, teve um banho do pagode. Você veio com um sertanejinho também. É, faltou um sertanejo. Na próxima tem que ter um sertanejo pra vocês. A Julia já tá roca, gente. A viagem tá na metade. Tá voltando, né? Porque eu consegui dormir. Mas enfim, gente. Mais um dia aqui, eu e Maria Nicole, a gente acordou. Fui tomar café. Aí a gente foi gravar público. Não, eu perdi o café. Mas eu tomei o café. Eu perdi o café de todos os dias, porque a gente acorda fecha. Porque a gente dorme tarde, aí é festa, um monte de coisa. Então o tempo que a gente tem pra dormir, é os horários de falar, vai almoçar. Então a gente, em vez de almoçar, vai dormir, entendeu? Mas hoje não, hoje eu já saio da Maria Nicole e vou fazer a viagem. É assim, entendeu? É assim. Olha, enfim, mostra o look. Mostra o look. Gente, tá todo mundo aqui almoçando. Dêem oi pro meu vlog. E é isso. Bora, depois eu vou gravar tudo pra vocês. Eu e a Maria Nicole, a gente vai se arrumar daqui a pouco pra resenha. E é isso. E é isso. Gente, seguinte, o rolê hoje terminou um pouco mais cedo, porque teve a resenha. A gente começou a gravar que começa o som. Mas resumindo, hoje só teve resenha. Na verdade teve praia, mas a gente não foi. E aí a resenha acaba cedo, então a gente já tá aqui no hotel. A gente já vai dormir, porque amanhã tem muita coisa pra fazer. Amanhã tem praia de manhã, de tarde trancoso e de noite teto. Amanhã tem jogo teto. Enfim, gente, olha esse hotel aqui. É uma loucura. Juro, é o dia inteiro assim, gente. É som, eu só brincando, esconde, esconde. Enfim, uma menina machucou o Juliane brincando, esconde, esconde. Gente, mas agora a gente vai dormir. E aí amanhã a gente vai começar outro vlog pra vocês. Então, esse vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho, comenta, compartilha. E é isso. Um beijo e até amanhã.